O Conselho-Ministro aprova o decreto-lei certificado na Embarai e a tempo portuguesa na Indonésia. Quarta-feira, semana, reunião do Conselho-Ministro. Aprova o decreto-lei com a certificação na Embarai e a tempo portuguesa na Indonésia. Ministro de Justiça, Tiago Sarmento Ratetem. Governo, Serra Ruka, Presidente da República, Atubele Promulga. Ministro de Justiça, o Nenê Equipa, a Cusatia Terras Propriedade, o Direção de Legislação, apresenta o decreto-lei com a informação cadastro predialenante. O decreto-lei com a certificação na Embarai e a tempo portuguesa na Indonésia. O cadastro-lei com a certificação na Embarai e a deputada do Cadastro de Justiça, o governo reconhece o certificado tempo portuguesa na Indonésia. O decreto-lei com a certificação na Embarai e a deputada do Cadastro de Justiça, e a deputada do Cadastro de Justiça, o governo reconhece a certificação na Embarai e a deputada do Cadastro de Justiça. O Nenê Equipa, o decreto-lei com a promulgação, o sistema e o Estado. O governo continua a atribuir o certificado na Embarai e a deputada do Cadastro de Justiça. Cândido Alves, Flávio Barros, RTTL. Ainda, a deputada do Cadastro de Justiça, o governo reconhece a certificação na Embarai e a deputada do Cadastro de Justiça. Obrigado.